Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje. Começamos, claro, o nosso programa com estilo próprio, mas antes eu vou mostrar o meu look pra vocês. Gente, eu tô com um macacão da Morena Rosa. Como vocês podem ver, ele é um macacão assim que tem uma pegada de alfaiataria, ele tem essa golinha, mas ele é cavado e eu tô usando ele com uma sobreposição, com uma camiseta. Essa bolsa linda aqui do Pedro Toigo. Nesse verde menta, que vai ser a sensação da primavera-verão. E esse óculos gatinho aqui da fábrica dos óculos. Lembrando que a fábrica dos óculos está de aniversário, então tem muitas promoções, tanto em óculos de grau quanto em óculos solares, então tem que dar uma chegadinha lá. Não saiam daí porque o programa está recém começando e tem muita coisa boa.